Pra todas as mina firmeza, pra todos os canapestes, vai começar mais uma... A Barra da Olete! O DJ só vai soltar o beat quando tiver a mão pra cima. Levanta sua mão, levanta sua mão. DJ Nara nos beats, certo? Só não vai levantar a mão quem quer que eu subar com o dedo, poucas ideias. Levanta sua mão. Vem geral, pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, digam Zona! Zona! Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, digam Zona! Zona! Eu ganhei no hipopá, só que você pediu pra eu começar. Na batida, sabe mina, que é sua primeira vez, muita coisa cê vai aprender pra alcançar. Sabe por que eu falo isso? Porque mano, também tô evolução. Seca da mina, ditando, corre, cola na batalha, bate kit com os irmão, mano. Sabe por que eu falo isso pra você, nessa tarde que tá muito louca? Que se foda, mano, porque o papo é foda, mano. Sabe que eu não tô de tocar? Cê tá estilosa, vou te falar, muito foda o seu like aqui. Só que mano, é muito mais do que tem estilo, cê tem que ser um MC. Eu também tenho um estilo, sente isso, mano. Só que eu vou te falar, várias mina que tá aqui não tem coragem, mas agora nós tá pra batalhar. Então, entenda uma vida aqui, agora vou avisar nesse beat sem admitir. Cê é muito make, quando pega o mic, mano, cê não tem chinique. Sabe por que eu falo isso? Cê é dança, mano, pode pá? Como é a sua primeira vez, eu tentei mandar só uma ideologia, não fui nem te atacar. Falei o que pegou a lei, é o que faz? Olá, 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 olá. E aí, o que é que há? Ela te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ela te atacou, você vai deixar. Não vou deixar, não vou deixar. Cheguei na batalha, vem de levinho, comecei. Agora ouve só o suído. Eu não ligo pro mic, foda-se, nem conheço. Prefiro sabotar de resistência desde o começo. Rima ou ideologia, pode pá? Porque eu sou poetisa, sempre existe, hahaha. Entendeu por que é que eu tô aqui? É meu sonho desde garotinha ser uma linda MC. Pois pá, pois pá, pois pá. Eu sou fã de Utenclay, também curto o Tchuback. E obrigada pela Zanjil, você também merece. E olha só, essa cancha colorida como a Buda, a inspiração da rima. Nath Cruza! Pompompom, barulho pra essa batalha, família! Sem mais delongas. Qual das ideias, voltem pra MC que vocês acharam que rimaram bem, tá ligado? É isso. Por antes de quem começou, barulhos para quem gostou das imagens de Nath Cruz! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Nath Cruz! Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de MC Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de Lua! Barulhos para quem gostou das imagens de Lua! Geral, com a mão pra cima, dá bagulho Olha o Flair, mata essa mina no track Faz a cor Olha o Flair, mata essa mina no track Mata essa mina no track Cheguei de falsa, falsa, os manos tão falarem Cantei de ensinar, eu não tenho só Cheguei a batarar na improvisação Já ganhando meu irmão Já ganhando meu irmão, tá, tá Mata essa bitch, chega de bitch Ela não é bitch, é rainha das mina Cheguei na ideologia Papo, rap, é certo, certeiro no peco, 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 peco A lua chega, atira no papo, é belo, belo Trá, 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 trá Chega Só de atacar, se a gente for ver os pobres, ele botar ideologia Aonde é que fica? Nós mina Chega de hype, tudo bem Tá ligado, mina aqui, agora vou mandando aqui, vai proceder Chega de hype, mas se você trampar muito hype, você pode até ter Não tem problema ter hype, não Sabe, mano, não perco minha postura Mano, posso ter hype, posso ter fama, mano O que importa é a minha conduta Porque Tá ligado, mano, que morre, mano, agora é improvisada Que se foda hype, várias mina que tá me elogiando E mora até na minha quebrada Sabe por que eu falo disso, mano Tá ligado, que eu faço até barulho Várias quebradas que não conhecem o hip hop Lá do fudão de Guarulhos E eu tô levando pra lá Sabe por que? Que se foda o mic, meu ex não manda em nada Que se foda o que faz por mim, manda que eu faça a minha própria parte E? Esse barulho precisa matar, né, família? Foda, foda, foda Não faz pra uma, você faz pra outra, não mora? Barulho, quem gostou das rimas de MC Lua? Barulho, quem gostou das rimas de Náticruz? Náticruz Barulho pra MC Lua, família, sem maldade Muito obrigado Se é bem-vinda, sempre que quiser colar Sempre que você quiser colar, sem colar, tá ligado? É isso mesmo, pode dar Foda-seia 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 Foda-seia